Salve, salve rapaziada, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal. Mano, dessa vez eu vou colar no Pump Track e talvez no Bowl ainda hoje. Vamos ver se vai rolar. Veio um brother aqui de fora de Bragança, ele veio pra conhecer o Pump Track e ele também falou de conhecer o Bowl, então talvez a gente dê um rolê nos dois. E já teve vídeo aqui no canal com ele. Pra quem acompanha ele no Instagram ou nas outras redes sociais, é o Xande BMX. Moleque, mano, firmeza demais. E ele trampa também com o Caio Lopes, quem acompanha ele é do motocross, um pouco diferente da bike, mas ele também faz um rolêzão insano de BMX e os dois sempre davam rolê juntos. Agora o Caio tá pra fora do Brasil, né, e o Xande tá tomando conta de algumas coisas dele aqui. Teve que trazer um motor de moto aqui pra Bragança e aproveitou pra fazer o rolê e conhecer os locais. Então vou lá trombar ele e vamos fazer um rolêzão insano. Partiu, vem com nós e bora. Bom, galera, não deixa de deixar um comentário aí do que vocês estão achando de vídeos diários novamente. Tô me esforçando bastante aí pra conseguir postar vídeo todo dia pra vocês, sempre tentando fazer um rolê diferente. E comenta aí também o que mais vocês querem ver aqui no canal. Se vocês querem ver algum vídeo de downhill, algum editzinho. sei lá, comenta aí o que vocês têm vontade de ver aqui no canal pra eu saber o que mais eu tenho que fazer pra vocês, demorou? Vamos ver se nesses próximos meses aí eu consigo, até o final do ano, postar vídeo todos os dias. Porque, mano, preciso voltar a postar vídeo pra vocês aqui no YouTube. Fazia um tempo que eu não fazia isso. E tô empenhado em voltar, hein, galera. Então, me ajuda aí, sempre comentando. Se vocês puderem, deixa o like aí se vocês curtirem o vídeo. E bora pra mais um rolê, né? Partiu, pump track. Bora. Ah, só doida. E aí, beleza? Ficou da hora, popzinho, né? Ficou bem louco, mano. Dei duas voltas, pra falar a verdade. Ainda nem muito. O foda é o... Mano, só o zão que fica aqui. Pessoal, esse lado aqui que dá uma... O lado, esse lado. Mas é troca o pitinho. O Bol fica longe daqui? Mano, o Bol ficou um pouco longe, velho. Tipo quanto? Tipo do outro lado da cidade. Você foi aonde entregar o... O motor? No Negrete, é nessa mesma avenida, só que lá pra frente, tá ligado? Continuando ela. Lá, pra lá. É. Ah, mas demorou. Vamos dar um rolê aqui. Eu tô hoje, tô no bolso. Aí vai no bolso. E aí, tá só de boa? Treinando pra caralho? Ah, suave. Ah, tô mais nos vídeos do que... Do que treinando, né, mano? Tá certo, é o que mais vira. Tipo... Tipo, não tô deixando de treinar, tá ligado? Porque... Você produz treinando, então tipo... Ajuda. Mas... Tipo, o foco que eu tava de fazer... Os treinos planilhados, as paradas loucas de Enduro, eu parei tudo, mano. O que os campos de Enduro tem mais nada? Tem esse ano, mas você não vai partir? Mano, eu fiquei sabendo de um que vai ter amparo lá, tá ligado? Escolou lá já? Na... No Brasil Ride, Bike Club lá? Olha aí. Mano, tem uma linhazinha de dois da hora lá, velho. É o que o... É pequeno, mas é da hora. É as mesinhas, não é? Acho que o Emo, o Caio Emo e o... Caio e o Heitor. O Heitor tava mexendo, né? Os caras treinando com isso aí. Ficou da hora, mano, as mesinhas. Tipo, dá pra tirar um rolê da hora lá, tá ligado? Mas tá tipo lá, nossa, pra cá tem muito pico da hora, né? Sim. E lá vai ter um campeonatinho agora. Acho que vai ter três etapas esse ano. Aí vai ter esse rolê, vai ter o rolê da Sense, parece que vai ter de novo. Que é o brasileiro, né? E aí, mano, é basicamente isso que eu tô sabendo que vai rolar. Mas... Mano, é foda colar nesses rolês sem tá treinando também, tá ligado? Então eu não sei ainda o que eu vou fazer. Não sei se eu colo, se eu não colo. É, então. Vou produzir conteúdo mesmo. É isso. Mas ir pra perder é foda também, né? Eu sou competitivo pra caralho, velho. É ruim, né, mano? Nossa, demais. É importante também, tipo... É, não, colar nos eventos é bom demais. Tinha umas bem louco. Qual que é a diferença? Tipo, assim, ele é tipo um MTB, mas tipo um... Mano, o Endura é tipo... Tem uma mistura de um downhill com um XC. Tipo isso. Porque, tipo assim, ó, você tem que subir a montanha toda, pedalando. Não, não, não precisa ser regaceira. Só tem um tempo, tá ligado? Só tem. Tipo, a hora que você vai largar, você cola um colantinho no quadro aqui que tem todas as largadas suas, tá ligado? Então, tipo assim, tem a largada principal que todo mundo larga junto, vamos dizer. Tipo, oito horas da manhã todo mundo larga daqui do pump. Aí eu tenho que chegar no topo da montanha pra largar. A minha largada é tipo 9 e 1. Então, eu tenho uma hora e um minuto pra chegar lá, tá ligado? Posso chegar em meia hora e ficar lá descansando meia hora. Não, mas se eu chegar depois de 9 e 1, daí já começou a contar meu tempo, tá ligado? Então, eu tomei tipo meio que um penal. Meu tempo já tá rolando. E quem foi melhor na descida ou não? Aí é todos os tempos de descida. Por isso que é o downhill também, tá ligado? Daí são várias descidas de downhill. Aí você pega todos os tempos depois e junta tudo, tá ligado? E a descida é downhill mesmo? Downhill. Tipo, eu desci... Quando eu fiz o Mundial, mano, tinha umas descidas de downhill de enduro lá que tipo... Downhill aqui não tem. Era, mano, as 10 vezes pior do que downhill daqui do Brasil, tá ligado? Qual que é a pista mais da hora daqui de Downhill? Tipo, Saracura é da hora? Mano, Saracura é tipo... É uma pista de alta, tá ligado? Tipo, se você, mano, colar a mão ali, você vai bem. Mas não é muito técnica, tá ligado? Tipo, a parte final ali é a parte mais técnica da pista. Nossa, eu já desci lá uma vez. Quando eu fui com a bike do Matheus, meu abrido, do Ribeiro. Do Ribeiro, pode parar. Aí, tipo, mano, eu nem sabia andar. Desci, nossa, mas chega ali no final e dá um cagado. É, não, no final ele é o mais técnico. Mas o resto você viu, é tipo uns retão, a milhão. Agora, a pista técnica mesmo, mano, aqui no Brasil é tipo lá pro sul. É, as pistas do sul são cabulosas. Aí, tipo, mano, pra baixo sempre chove, porque lá chove pra caralho. Pedralhada e, mano, difícil de andar. Pedralhada e, mano, por favor. Pedralhada e, mano, pra baixo. Pedralhada e, mano, pra baixo. Caralho, tio Você viu essa agora? Que isso, bateu o vento, mano Vou pegar um steak dele andando aqui No rendão Mas é só vim te mandar, né? Suado Nem fiz muita força, não foi de banho E é longe até, né? É, se der um puxãozinho mesmo, sai alto O único problema é a quadra ali mesmo, mas Agora, mano, o flip ali é cabreiro, parça Porque, mano, o rollerzinho antes da curva ali Ele é muito perto de lá, tá ligado? Aí tem que ser Você tem que vir a milhão assim Daí você, mano, da fupa nem a puxa, tá ligado? Um dos primeiros que eu mandei, mano A bike flutuou naquele roller Aí ela, tipo, bateu e eu ainda puxei, mano Porque eu já tava na pegada, tá ligado? Aí foi, mano Caralho, mano Imagina o primeiro, tipo, do nada Fala, mano Se foda É, não O primeiro foi tenso O primeiro eu tive que largar, né? Não sei se você viu o vídeo que eu postei Que eu larguei de ponta cabeça Foi aquele o primeiro Mas daí... Eu vim, pá, mano Tipo, a hora que eu tava de ponta cabeça Eu não tava vendo recep ainda, tá ligado? Daí eu falei, ah, mano, foda-se Eu soltei E o transfer foi você que criou, Silvim? Os caras já no quadro, os caras já estavam fazendo Ah, mano, esse daí Desde que, tipo, ficou pronto o bump Todo mundo já começou a mandar, tá ligado? Porque... Tirar a grama ali, tipo, onde ele encaixa E fazer uma recepidinha É, aí ia ficar da hora, mano Mas o quadro é areia também Ah, não, não é Sem freio é foda, né? E na areia você falar aí não passa É Vamos ver Será que sai o upo, mano? Caralho, tio Já foi Mano, não foi, você foi Só que... Esse agora sim Se você, tipo, já tivesse apoiado, não ia Nossa, agora achei muito que ia Flair, os caras Nossa, duas ia ser muita sacanagem Tem umas gominhas? Não É gominha? Tá vendo? Já tá fazendo propaganda Lógico É boa essa gominha mesmo, tipo, de questão de... Pega aí as duas Ah, não quero não O quê? Você não quer a balinha? Não, valeu Você acabou de pedir, velho Ah, tá bom, não fica É que moleque louco Pega as duas, enche as duas na boca Tá bom Vai ficar loucão agora Já era E esse foi mais um vídeo pra vocês, galera Não deixa de se inscrever aí no canal Não deixa de dar o like aí no vídeo E escrever o que vocês querem ver nos próximos aqui, demorou? Até o próximo, tamo junto Valeu, é nóis Tchau, tchau, tchau E aí Obrigado.